Bem-vindos, senhores, a mais um vídeo no canal do Turco. E essa aqui é a gloriosa Williams FW11. O carro que a equipe inglesa utilizou nas temporadas de 86 e 87. Em 87 com o nome FW11B. Essa aqui é pilotada pelo Nelson Piquet e pelo Nagelmansell. E a do Nagelmansell que eu estou pilotando. Ali temos uma Ligier. Outra Ligier ali na frente. E depois um pouquinho ali, uma Minardi. Então, senhores, essa aqui é a temporada 1986 da Fórmula 1. O auge do turbo. O auge dos pilotos tendo que fazer economia para chegar até o final. O nego economizava até na volta de apresentação. Tudo bonito, cara. Olha só as firulinhas aqui embaixo. Olha só o detalhe. O acabamento desse cockpit. A gente está utilizando a Lotus, Lotus 98T. Eu acho que esse é o nome. Que o acerto core se disponibiliza. E vamos para a corrida, então. Com essa belezinha. Vamos lá. Acelerando para dar toda a pressão do turbo. Acelerando para dar toda a pressão do turbo. Opa. Caramba. Esquite-se de enigatar a margem. Vamos embora. Vamos lá. Vamos lá. Toma cuidado, porque nas primeiras voltas a gente sempre tem algumas emoções. Ai, caramba. Como eu falei. A inteligência artificial do acerto core já está boa, mas como toda inteligência artificial, vacila. Vacila demais até. Vamos lá. Não sei pilotinhas rápidas aqui. Estou na fase de experimentação ainda. Do Oculus Rift. Cada carro novo que eu piloto é uma emoção diferente. É uma imersão diferente. É muito gostoso, cara. Muito legal. Melhora a qualidade da pilotagem? Nem um pouco. Pelo contrário. Mas mesmo assim, cara. Ai, 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 ai. Falei que não melhora. Jesus. Passamos... Ficamos passados por uma Benetton. Opa, a Treze que está na Benetton. Não lembro agora, hein. Eu sei que a Treze pilotou a Williams em 87. Mas aqui, agora, esse ano, em 86, eu não sei não. Cara, saco o câmbio H, cara. Estou usando o câmbio H aqui. Piloto mais com a mão fora do volante do que com a mão no volante. Preciso começar a tentar preparar o Mixed Reality. Já tenho algumas ideias, mas... Estou só na fase de planejamento. Bastante coisa para pensar. Caceta. Traçado totalmente bizarro. Ah, passado. Ai, que programa. É o Nagelman, eu mesmo. O cara passando pela grama e foda-se. O carro parece que bate uma soalha ali naquela zebra. Fica ruim demais para voltar para a pista. Fica ruim demais para a pista. Fica sensacional. Vai, 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 vai. Do lado. Do lado. Fica. Meu Deus Cara, muito gostoso Olha esse barulho Pena que o limitador tá batendo aqui na metade da reta Eu preciso arrumar essa relação de marcha É, já foi Mas o barulho, cara Olha esse barulho No velocímetro do lado ali A gente tem a pressão do turbo Do lado direito A gente tem a pressão do turbo E do lado esquerdo O tradicional conta giros Batendo ali 13 mil giros Mas na corrida eu acho que não chegava tudo isso Se não me engano o recorde que o Fórmula 1 chegou em giros Foi 21 mil rotações Eu acho que é o Williams Do Montoy Eu vou estar enganado Mas não vou lembrar Uma época bizarra Que piloto Que as equipes utilizavam Um motor pra classificação E outro motor pra corrida Era Uma chuva de dinheiro Ai Hoje em dia O motor tem que durar Acho que 4 corridas Pelo menos Outra época Mas também Na minha opinião Isso também não ajuda muito nos gastos Não Porque fazer o motor durar 4 corridas É quase tão complicado Quanto fazer um motor Girar 20 mil vezes por segundo Vamos lá Vamos lá Terceira volta Segura O carro bate embaixo Os quadros por segundo Estão jogando em 45 Porque basicamente tem duas opções 90 quadros por segundo Ou 45 com a firula do óculos funcionando pra dar a ilusão de 90 Como eu não percebo que está 45 ou 90 Eu não sinto essa diferença Tem gente que sente na hora Eu não sinto Então eu estou deixando no Nos 45 mesmo travado Quando varia do 90 pro 45 Eu sinto a diferença Mas se eu começo no 45 e deixo travado Eu realmente não percebo Então Essa ilusão de ótica Literalmente que o óculos faz Pra parecer que está 90 quadros por segundo Já está mais do que bom E como o meu monitor antigo era 60 60 Hz Então Eu realmente não sinto diferença Não me prejudico em nada E com isso eu consigo deixar O jogo mais bonito Ah, caceta Chegar ali vai ser difícil agora Ótima volta Nossa senhora Eu estou com Com 30% de estabilidade só Então Está bem complicado isso aqui Não mexi em nada Nas configurações No setup do carro O carro sai muito diferente naquela curva ali É isso aí senhores Mais uma Mais um videozinho aqui no canal Se curtiu Deixa like Comenta Enfim Critica Etc, etc Beleza? Estamos adaptando aqui O óculos Rift Cada vez mais legal Cada vez melhor Muito bom É isso aí então senhores Ah lá ó Alan Prouch Rosberg Brando Patrese Strife Dranfis Piquet Warwick Hottenberg Esse eu não conheço E o Senna Senna foi em décimo Senna estava de Lotus ainda Bom senhores Então é isso A gente se vê Nos próximos vídeos Provavelmente na Daqui dois dias Falou pessoal Tchau 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.